O que é que ele está limitado? Desculpa lá, obrigado pela tua colaboração É isso, vamos lá Ou seja, jogamos 4 contra 4 Eles só fazem o contra-ataque Só o contra-ataque E vocês têm que, para além de atacar Têm que recuperar os extremos Vocês são 3 3 têm que sacar 2 jogadores Está bem? Vai, vai lá então, segue Olha, espera aí, exatamente Bem Abre bem, abre bem Está bem, é sem bola Espera aí, espera aí, espera aí Olha aqui, estás a ver? Espera, para aqui um bocadinho Espera, espera Bola, bola, bola aqui, bola Esta malta depois de começar a acelerar Para travar, vai o Catano Olha como é que terminaste aqui o ataque Terminaste aqui ao lado do teu colega Assim aqui, com um espaço de 1,5m Para isso é o que esta defesa quer Sempre abrir, abrir sempre Eles só servem de apoio Se eles precisarem Está bem? Isso Já está muito rápido Isso Isso, isso Profundo, profundo Linha de passe Trabalha sem bola Trabalha sem bola Vem buscar a bola sem bola Pode haver entradas Pode haver tudo Isso Bora, bora Continua Anda Segue, segue, segue Guarda-redes Vamos Isso, bem É feito Boa recuperação Boa recuperação Este é um problema que nós temos sempre Os laterais São Primeiro o guarda-redes a fazer recuperação defensiva É o guarda-redes A seguir são os laterais Que já estão aqui à frente E esta ajuda de um segundo ao dois é fantástica Já dá tempo aos extremos para chegarem lá também Está bem? Olha, aqui no ataque temos liberdade total Podem, jogadores sem bola Principalmente trabalho sem bola Lateral sem bola Central sem bola Coisas simples O pivô pode aparecer para dar apoio e entradas À vontade Só que Recebe sempre a bola em movimento Isso, dá a linha de passe Então dá a linha de passe Isso, anda Vai buscar a bola Vai buscar a bola Isso, continua Vem cá Isso, abre outra vez Abra, abre Dá-lhe espaço agora Isso, anda, já está Vai lá para a frente, malta Então, então Só assim, então Vamos lá Basta agora Ficamos aqui Ficamos aqui Basta ir os extremos agora Está bem? Os extremos com os laterais Os outros Agora é descanso para eles É isso, vamos lá Só os extremos E os três laterais Agora que recuperam Os extremos agora vão na mesma Isso, isso Trabalho sem bola Isso, isso Continua Abra bem Isso, falta, falta, falta Falta, falta É isso Agora digam-me uma coisa Esperem aí Esperem-me para aqui Vocês são colegas de equipa Qual é o pior deles a defender? Destes três Imaginem quem é ele Qual é o melhor O que vinta melhor de vocês? Quem é ele? Então, o que é que a gente pode fazer Para obrigá-lo a defendê-lo E ficar com muito espaço? Ou então Até colocares mais um pivô Que ficam só duas primeiras linhas E ele pode entrar E tu passas da bola e abres Que é para ele ter muito espaço Para atacar E tu só dás linha a passo Vamos lá, segue Isso, recebe bola em viamento Isso, boa Boa, trabalha sem bola Isso, espera Falta, 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 falta Bem ajudado Bem ajudado Bem ajudado Vai, segue Ui, bem feito Bora, mora rápido, rápido Olha os extremos Olha os extremos É isso É feito Basta os extremos irem Agora é para o resto descansar um bocado É isso Troca outra vez de funções O mesmo pensamento agora Qual é o jogador Que tem mais dificuldade A defender aqui à frente? É ele no meio? Ele? Quem é que tu vais pôr lá a atacá-lo? Qual é o que finda melhor? Vamos lá então Bora, 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 bora Anda rápido, rápido Olha os extremos Basta aos extremos, malta Basta aos extremos Hoje, agora abaixo aos extremos Vai mais uma vez só os extremos E depois eu já deixei toda a agenda E se troca outra vez A ideia agora A ideia é que Estes três primeiras linhas Pode um ter que rematado Pode um ter até entrado Mas pelo menos nós temos sempre Dois primeiras linhas E estes dois Consigam defender dois extremos Se tiverem aqui os três Pá, pelo menos três De certeza que será mais fácil Vá lá, segue lá Isso, isso Isso, isso Joga, joga, joga Está aqui a bola Olha aqui a bola Segue, segue, segue É tua, bora Isso, vamos lá Pivão, podes ajudar aqui fora Isso, ataque, ataque Bora, bora Para o extremo, extremo Isso Bem, bem feito Boa recuperação Boa recuperação Vai, agora é normal Agora, por exemplo Quatro contra quatro E agora recupera Ataque e recupera toda a agenda Guardaqueres Podes pôr assim Bolas aí perto Para colocar-nos a bola Mais rápido Quer seja gol Quer não seja Mete a bola rápida Em jogo Agora é normal Agora é normal Podem tirar o colete Para depois atacar Ou para defender Está bem? Falta aqui um a defender Fica ali É isso Não, só Pode sair agora É isso Agora temos quatro contra quatro Quer seja gol Quer não seja Rápido para trás Isso falta aqui um à frente Quem é que vem aqui defender? Quem é que fica aqui? Eu podia defendê-lo Mas tenho isto Se fosse fácil Qualquer vez não fazia É isso Avança, avança Toca, toca Passos, passos Falta, falta Precisa sair de mais um apoio É muito importante Para as defesas Se nós estamos à frente E ele ainda por cima É bom arrematador Se ele começa a atacar Tu começas a recuar Começas a ajudá-lo Se ele ataca Ataca-o também Tu queres atacá-lo Tu não queres que ele Entre nesse espaço Vai, segue Isso, linha, passa Recebe bom o movimento Recebe bom o movimento Isso, troca Isso, anda Já está Já ui Marca falta Marca falta Olha agora O teu colega ganhou uma vantagezinha Para aqui E tu voltaste para aqui Que era onde já estava Aqui a superior da América Se continua Já ele ficava sozinho Logo para este lado Vamos lá Isso, isso, rápido Para trás, rápido Para trás Já está comentando Não está fazendo Bora, siga, siga Faz falta, faz falta Então Para o jogo Para o jogo Para o jogo Para o jogo Faz falta Isso, isso Estão esquecendo-se dele A ideia é logo Se puderes Faz falta Faz falta Cuidado com o empurrar Se nós Se nós pudermos fazer falta Logo falta Está bem? Vamos lá Agora troca de funções Isso, aproveita para descansar um bocadinho E Aí se marca fora Olha agora Ele saiu aqui Trabalha nas costas dele Já ficava sozinho Aí segue Abra, abre, abre, abre Abre-te Anda, olha, pivou Isso, entra Entra Dá linha de passo Dá linha de passo Isso, bora, rápido Rápio, rápido Para trás E Vê-se os passos Bem, bem Vamos lá Mais uma vez para lá E uma para cá Oxê Para ter este momento Para descansar um bocado Isto é que vai ser hoje Não é? Todos os dias assim Cá Cá uma forma física Deixa Ficas com ele já? Isso Isso, isso Boa Vai embora Rápido, rápido, rápido Então Isso ainda Para aqui para a frente O que é que estás a fazer aqui? Isso, boa, boa Boa falta aqui Cuidado só uma coisa Fazer faltas no handball É preciso ter um cuidado Porque se tu paras aqui E depois fazes isto Isto já parece baile E é dois minutos Tenta fazer uma falta Para logo no jogo Mas se nós rodamos E ficamos contra a nossa baliza Já o árbitro Nos pode dar dois minutos Está bem? Última vez Última Espera aqui Espera aqui Espera aqui Anda aqui Anda cá Para, para Uma das coisas que nós temos de ter É não ter a pressa de terminar Por exemplo Fica aqui Bola ali Agora a defesa E muito bem Começou a subir imenso E ele começou aqui a subir A primeira coisa que tu fizeste Foi chegar aqui À beira dele Porque Ser a situação mais fácil Mas o importante aqui é Está-lo aqui primeiro Olha aqui este espaço todo Aqui para aproveitar E aí A lógica é de aproveitar o espaço Por exemplo Nesta situação Para ti Pode ser excelente Só puxares para aquele lado Só ficar ali longe Olha se eles ficarem assim Olha para aí Olha que divino Consegues defender isto tudo Então Só meter a defesa nestes estados Já é bom Vamos lá Isso também Isso Isso pivou Põe Isso Ataca agora Ataca Isso entra Mora Mora Rápido Rápido Segue Segue Mora E guarda-redes Isso Mora Se podemos fazer falta Força Isso faz falta Falta Para o jogo Para o jogo Para o jogo Ui Era bem Era bem Tchau Obrigado.